Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. E vamos lá então começar com as notícias do mês de Agosto. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Mas é claro, vamos então começar pelas notícias de cada casa e como sempre, todos os links de notícias, artigos, vídeos, produtos vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Foi agora no mês de Agosto que o TT, em parceria com a Nerdstore, lançou o kit Bolsão. O kit Bolsão, que vem numa bolsa, traz artigos inspirados e alusivos à Terra-média de Tolkien. O César já fez aqui uma resenha, um unboxing, explicou o porquê de termos feito aqueles produtos e o porquê de termos escolhido certos produtos. Por isso, veja o TT 478. Foi no dia 15 de Agosto que o César foi até ao Discord para celebrar o aniversário do clube literário tolkieniano de Brasília, onde ele falou do tema Produzindo conteúdos tolkienianos no Brasil. No dia 27, saiu um podcast onde o Sérgio participou no canal A Sociedade. E o tema foi Tolkien Talking com o Tolkien Talk, ou seja, falar sobre Tolkien com o Tolkien Talk. No dia 28, foi dia de live aqui no TT e o tema foi como criar uma toca. Os nossos convidados especiais foram o Eric Carvalho, o Thane da Toca de Rio de Janeiro e o Eber Teixeira, o Thane da Toca de São Paulo. Lá foram esclarecidas algumas dúvidas de como criar uma toca, quais são as tocas aqui ativas no Brasil, como é que podem entrar em contato com eles, lá está, para criarem uma toca. Por isso, pessoal, se vocês se sentirem sozinhos na vossa cidade, espetem os comentários da live, vejam a live, porque lá tivemos várias pessoas que encontraram pessoas da mesma região ou da mesma cidade e que até estão interessadas, quem sabe, em criar uma toca ou então, não tem de ser uma toca, mas sim um grupo de Tolkien. A tolkienista, a página da Cristina Casagrande, passou agora também para o YouTube. Ela já tinha um site e também estava nas redes sociais, Facebook e Instagram. E passou agora também aqui para esta plataforma, por isso vão lá dar o vosso apoio. E fazendo sempre aqui aquela ponte para o novo canal do Sérgio Ramos, o Guardião Católico, onde o Sérgio aborda a vida e obra de Tolkien utilizando a chave de interpretação católica. Já sabem, passem também por lá. Agora vamos àquela que, para mim, foi a maior notícia do mês, assim é que teve mais impacto. Saiu finalmente o teaser trailer do jogo O Gollum, que vai sair para o ano que vem, pela Daedalic Entertainment. Lá está, é um teaser, revela muito pouco sobre o jogo, mas temos aqui umas imagens onde podemos ver uns peixinhos mortos por Gollum. Temos também uma espécie de pinturas rupestres e numa dessas pinturas podemos ver aqui Shilob, Laracna. Gollum está então a entrar em Mordor, vemos aqui Mount Doom e lá ao fundo parece ser uma baradura um pouco futurista. É muito estranho. Mas pronto, não vamos já fazer aqui análises, o jogo ainda nem saiu e vimos lá está muito pouco. Ao contrário daquilo que se pensava, o jogo não vai sair apenas para as consolas da nova geração. Vai sair também para a Playstation 4, para a Xbox One e também para a Nintendo Switch. Martin Wilkes, o principal designer do jogo, disse Se você quer uma referência, dá para comparar com o Prince of Persia. É praticamente um jogo sem combate, mas Gollum será capaz de eliminar os inimigos silenciosamente. No entanto, isso não será fácil e sempre trará grandes riscos. Queremos que os jogadores avaliem cuidadosamente esses encontros, afinal, os pontos fortes de Gollum estão na astúcia, não no combate. E ele também terá a ajuda de alguns amigos especiais. Podemos calcular que um deles será então Laracna Shiloh. O jogo começa paralelamente com o livro do Senhor dos Anéis, com a Sociedade do Anel, o primeiro livro, bem no início, quando Gollum vai ainda em direção a Mordor. Também foi dito que o jogo não iria ter influências dos filmes, que ia ser um Gollum completamente diferente, mas o Gollum não é assim tão diferente. Quer dizer, o Gollum acaba sempre por ser diferente ou igual dentro daquilo que imaginamos dele, não é? Mas no fim do trailer temos também assim uma vozinha que diz Gollum, completamente diferente da voz, é claro, de Andy Serkis. Aqui pelo comentário, o jogo do Gollum também me faz um pouco lembrar aquele jogo que saiu ano passado, que se chama A Plague Tale. No dia 12 de agosto, devido a novos casos de Covid-19, Auckland, na Nova Zelândia, que é o principal centro das gravações da série, entrou novamente em confinamento. Período esse que tem sido a vir alargado ao longo do mês, tendo terminado agora no fim de agosto. Segundo o site Bleeding Cool, Courtney Simons, que agora é conhecida como Courtney Brown, que era a sénior vice-presidente de comunicação e publicidade da DC Comics, na Warner Entertainment, despediu-se depois de 10 longos anos de carreira na DC e agora está então na Amazon. Disse adeus à empresa agora em agosto e na Amazon ela será a responsável pela franchise publicity na série do Senhor dos Anéis. Ou seja, será a responsável pela publicidade. Numa entrevista para o SBJCT, que é Subject, assunto em inglês, sem as vogais, a Nazanin Bonyadi, que é uma das atrizes que vai participar na série do Senhor dos Anéis na Amazon, falou um pouquinho também sobre a série e lá ela disse A Ateís contou também que conseguiu sair da Nova Zelândia bem no início da pandemia, mas agora está ansiosa para lá voltar. Pegando agora aqui no tema do sigilo e de não poder partilhar informações, Jennifer Hutchinson, que é uma das roteiristas da série, publicou no seu Twitter um reminder, um lembrete, de que ela não pode falar sobre a série. Como vocês devem calcular, ela deve receber muitas mensagens ou algumas mensagens sobre a série. E é claro que ela não pode responder a essas perguntas, nem fazer tweets ou comentários sobre a série, a não ser quando são feitos anúncios oficiais. Se ela não tweeta sobre isso, é porque ela não o pode fazer. E ela diz que ela não vague tweet about it. Quer dizer que ela não faz assim tweets, tipo easter egg, assim, para soltar a bombinha. Não, se ela não diz nada, ela não diz e pronto. Dylan Smith partilhou esta foto no seu Instagram, a dizer morning, manhã. E daí toda a gente começou a pensar que esta foto poderia ter a ver com o seu personagem na série do Senhor dos Anéis. Há pessoas dizendo que pode ser um anão, um homem da terra parda, até quem falou no tom bombadil. Há quem diga também que a foto é referente a um filme que ele gravou em 2016, chamado Don, que é sobre Neandertals. Mas se ele publicou a foto agora foi por alguma razão, porque uns dias depois ele partilhou também uma foto e muita gente disse que está na série do Senhor dos Anéis e ele respondeu que não. E ele aqui não respondeu nada. Não sei, isto é... Lá está. Estes gostam de mandar bombinhas. E um dos maiores rumores que houve este mês, a atriz Kaya Skodlario, que é uma atriz anglo-brasileira, que é conhecida por participar em filmes como Maze Runner e no último Pirata das Caraíbas, fala-se então que ela esteve a caminho da Nova Zelândia e que agora provavelmente estará na Nova Zelândia para participar na série do Senhor dos Anéis. Tudo isto começou porque ela partilhou um story no seu Instagram onde tinha um voo de 27 horas, que é mais ou menos o tempo que se leva de Londres até à Nova Zelândia. Ela poderia participar no Senhor dos Anéis ou então na série live action que vai sair pela Netflix de Resident Evil. No entanto, ela partilhou uma foto que acabou por apagar, que os seus amigos tinham feito uma montagem em que tinham colocado várias caras em cima de um póster de O Hobbit. Tudo isto pode ser, lá está, um rumor que não tem fundamento nenhum, mas pegando aqui nestes indícios que nós temos da foto e no voo que ela fez, que possivelmente terá sido até à Nova Zelândia, não sei. Veremos. Em relação a novos lançamentos deste mês, foi então anunciada a nova tradução brasileira do Mr. Bliss, que será Senhor Boa Ventura. Para quem não conhece, é um conto infantil e vocês podem ver um pouco sobre o livro, sobre o tema do livro, no TT409. O livro sairá no dia 15 de dezembro, por isso quem quiser comprar em pré-venda na Amazon pelo link do TT, pode fazê-lo, vai estar aqui em baixo na caixa de inscrição. E foi lançada novamente a primeira parte do Senhor dos Pincéis da Turma da Mónica. Esta banda desenhada, estes quadrinhos, tinha sido lançada em 2014 e agora com o lançamento da segunda parte, as duas cores, ou seja, as duas torres, a Panini voltou a fazer uma nova edição da primeira parte. O livro oficialmente saiu nas banquinhas no dia 25 de agosto, mas é mais fácil vocês acederem ao próprio site da Panini e comprarem por lá, porque pelos vistos, nas banquinhas é muito difícil de encontrar. Por isso, já sabem, link na descrição. A tradução brasileira do livro O Senhor dos Metais era para ter saído agora em agosto. O livro trata a influência de Tolkien no heavy metal e no rock. Mas devido a atrasos, que agora nesta altura da pandemia é uma coisa bem comum, o livro vai agora sair no próximo dia 11. O livro irá ser de capa dura e irá também trazer um póster e um marcador. O livro também já está em pré-venda, é claro, link na descrição. Vai sair também, finalmente, o audiobook de O Hobbit por Andy Serkis. Desde o início da pandemia, acho que foi em maio, que o Andy Serkis fez aquela live de 12 horas a ler O Hobbit. Então, a HarperCollins, britânica, entrou em contato com ele para lançarem um audiobook oficial dele mesmo a ler O Hobbit. Este mês, o que foi revelado sobre o audiobook, foi a sua capa, onde vemos aqui a companhia de Thorin nas Misty Mountains. e temos aqui também um pequeno desenhinho do Gollum. Foram também lançados dois vídeos na página do Tolkien no Facebook, um sobre o behind the scenes das gravações e outro com 3 minutinhos de leitura. Bem, agora vamos passar às action figures que foram anunciadas este mês. Temos então uma do Human Studios, uma edição limitada de 300 peças, que será este Witch King baseado num desenho de John Howe. É uma figura que, a coisa rara de se ver, não é baseada nos filmes. E, diga-se desde já, é incrível. A figura irá sair entre o último trimestre deste ano, o primeiro trimestre do ano que vem. Também já está em pré-venda e temos duas variantes. Temos a figura normal e uma que tem a menor quantidade, que é exclusiva, onde também vem um póster autografado pelo John Howe. pela Asmus Toys vamos ter agora uma figurinha de Gandalf. Eles lançaram um vídeo do processo de criarem o Gandalf. E pela Prime One Studio vamos ter aqui um Aragorn a conduzir o Exército dos Mortos. Figura incrível. Temos várias caras com diversas expressões. É muito bonita esta. Há uns TT News atrás, há dois ou três meses, talvez, falámos sobre o fanfilm Orn of Gondor. Por isso, se quiserem saber mais sobre o filme, passem lá por esse TT. Esse filme foi agora lançado em Agosto, tendo a sua data de estreia no dia 21. Vai haver também uma estreia online agora no próximo dia 18 de Setembro. Este mês também tivemos algumas entrevistas para o Comic Book Movie. O John Rhys-Davis participou então num podcast. A entrevista foi devido ao seu novo filme e ele falou, é claro, nos seus papéis do Senhor dos Anéis porque não há como fugir disso. Ele disse que Treebeard, a barbároa, foi um dos papéis mais difíceis que ele teve de interpretar. Ele disse que às vezes não conseguia dormir à noite a pensar em como é que conseguiria interpretar um personagem e dar voz a um personagem que nem sequer tem pulmões. Houve várias tentativas de fazer esta voz com sons de baleia ou uma voz com sons assim de fundo de resmalhar de folhinhas e som de raízes. Mas chegámos então a uma voz gentil e antiga mas que demonstrasse poder e força. ele disse que não é o que ele achou que fosse correto a voz à qual ele chegou mas também disse que não conseguiria fazer melhor. Eu cá acho que foi perfeita, digamos. E também para o sci-fi ele deu uma entrevista onde disse que tem sido difícil encontrar trabalho nesta altura da pandemia pois ele já tem 76 anos ou seja, ele pertence ao grupo de risco é uma pessoa muito mais vulnerável e diz que entretanto já perdeu dois trabalhos por causa disso. Agora, numa entrevista para o Collider Orland Bloom falou também é claro em O Senhor dos Anéis o ator que tem contrato com a Amazon pois ele está a fazer uma série que se chama Cair Inval Row e também outros projetos diz que tem contacto com um dos produtores da série ou seja, está a trabalhar com ele mas para outro projeto. Ele diz que até se sentiu tentado a fazer perguntas ao produtor mas ele disse que decidiram o fazer ele sabe que não é o remake por isso diz que vai ser realmente interessante ver aquilo que poderão criar e é claro que vai ver a série como um fã. Ele diz que o título O Senhor dos Anéis não é apenas não se fica apenas como o título de um livro mas sim um título para todo o mundo para todo o universo criado. O ator é claro falou também sobre a sua carreira sobre a nova temporada a segunda temporada desta série Carnival Row e também um filme que está na Amazon um filme híndio que se chama Retaliation que também saiu agora onde ele participa é claro. Tivemos também uma pequena entrevista a John Howe ele diz que projetos cinematográficos ou seja ele fala quando trabalhou com Peter Jackson e também sobre a Amazon ele diz que estes projetos cinematográficos ajudam-no a desenvolver agilidade mental e pensamento transversal. Ele diz coisas que são desconhecidas estão cheias de decisões a serem tomadas e desafios que têm de ser ultrapassados. ele diz que Tolkien é um dos atores que puxa muito pela nossa imaginação visual. Tudo o que ele escreve desencadeia visões. A fantasia heroica quando bem escrita responde a questões que todas as gerações têm. Agora vamos ao boom de aniversários que houve este mês. Vamos começar no dia 3 pela Evangeline Lilly a Tauriel. No dia 20 tivemos o aniversário de Alan Lee John Noble e Silvacer McCoy. John Noble interpretou Denethor e Silvester interpretou Radagasc. Dia 21 aniversário de John Howe dia 22 Richard Armitage que é Thorin no dia 24 Stephen Fry o Senhor da Cidade do Lago e no dia 28 tivemos o aniversário de Billy Boyd Pippin. E também agora no dia 26 foi o nascimento da primeira filha de Orland Bloom com Katy Perry a filhinha que se chama Daisy. É também neste mês que se celebram os lançamentos das cartas de Tolkien lançadas originalmente a 20 de 8 de 81 do volume 4 do History of Middleheart lançado no dia 20 de 8 de 86 do volume 3 também do History of Middleheart no dia 22 de 8 de 85 e também do volume 6 lançado a 25 de 8 de 88. E é isto pessoal vamos então encerrar mais um TT News iremos entrar em setembro e ver o que ele nos traz de bom teremos mais notícias da série mais figuras mais livros venham nós queremos é novidades por isso vocês já sabem como é pessoal disso ainda não fizeram deixem like aí em baixo comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais seguindo também o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook o Dragão Verde também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros outros itens ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT caso vocês queiram comprar um artigo para o qual nós ainda não temos link disponível mandem o link do artigo para nós para qualquer uma das nossas redes sociais e nós geramos então esse link para vocês e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemo-nos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho Obrigado.